A reportagem do Rota 51 está aqui na praça, em uma das praças do bairro de Nadal. Talvez essa ainda seja a praça mais previsada do bairro, porque é uma praça de nação de Porto de Azulina, tem uma padaria nova, mas é aqui que nós trouxemos a perfolista Rosângela Nascimento. Rosângela Nascimento é a melhor perfolista do extremo sul da Bahia, é uma poetisa, ela é professora, mas sabe que o Nascimento precisa de uma coisa, uma casa de cultura, e ela como artista natural da terra, Rola Rota 51, nas suas pretensões, se eleita vereadora, o trabalho dela começa por uma casa de cultura, onde performistas, onde poetas, e quem não sabe o que é performismo, vai poder inclusive tomar aulas com ela, porque é uma professora e conhece muito bem a sua arte. Rosângela, como é que é essa batalha e essa caminhada? Então, Paulo, há mais de 30 anos eu desenvolvo um trabalho de teatro, de cultura, na nossa cidade, na nossa região, e sempre senti falta de ter um espaço de cultura, né? Não só, um apenas não, né? Vários, que possa começar assim nos bairros, por exemplo, nas periferias da cidade, para que os jovens tenham um espaço para desenvolver os seus talentos. São tantos os talentos que a gente vê por aí, nos bairros, nas escolas, e assim, uma casa de cultura, não só cultura, né? Um centro integrado de lazer, arte e cultura, que possa ensinar não só o teatro, mas outras artes, ter cursos também, né? Para que os meninos possam desenvolver os seus talentos, encontrar suas habilidades profissionais que possam auxiliá-los a desenvolver essas habilidades que eles têm. Porque outras cidades que existem projetos como esse, não secam. Então, é o Nápoles, uma cidade desse porte, tem capacidade, sim, de abraçar, de desenvolver, de ser criada uma casa de cultura, um espaço, não só um apenas, né? Que tenham outros cantos, porque nós temos vários talentos, mas cada um no seu canto, no seu gueto, porque, infelizmente, a cidade não nos dá muito espaço, né? Para as nossas apresentações, para os nossos trabalhos. Então, assim, a minha pretensão, o que eu pretendo, quando eu chegar no Legislativo, é desenvolver projetos que possam fomentar a arte, a cultura, a educação, que tudo está ligado, né? Afinal, a cultura, ela perpassa tudo. Cultura não é só arte. A arte é uma vertente da cultura, mas a cultura envolve muito mais. E é isso que eu pretendo enquanto, quando eu chegar no Legislativo. Quer dizer que você tem consciência de que o Nápoles tem muitos jovens artistas que poderiam chegar ao cinema nacional ou até às novelas da televisão. O que falta é um incentivo cultural. É um professor de cultura, uma professora de arte, uma professora de performismo, por que não dizer assim, para mostrar ao jovem que talento é uma coisa natural. E isso não depende muito de quem está por trás de uma casa de cultura. Quer dizer que essa é a sua pretensão, uma casa de cultura para o Nápoles. Não só isso, né, Paulo? Mas, assim, vários projetos que possam envolver questão cultural. Você falou da praça, por exemplo. O que um projeto de cultura entra em uma praça? Entra, por exemplo, a conservação dessa praça, a arborização. A melhoria dessa praça faz parte da cultura, não é isso? Porque qual é a cultura do povo? A gente tem que pensar assim, qual é a cultura daqui do bairro de Nápoles? Se essa praça estiver bem cuidada, domingo as pessoas podem vir para aqui, sentar, conversar, recitar poesia, não é? Isso faz bem para a alma, para o coração. E, assim, não só mostrar para os jovens que eles podem chegar na Globo, onde eles quiserem, mas isso pode dar ferramenta para eles, aula de teatro, aula de oratória, pode auxiliá-los em várias... até numa entrevista de emprego, por exemplo. Uma aula de teatro, uma aula de oratória pode auxiliar os jovens, né? Eles se sentirem mais seguros nesse momento. Então, a gente não pode pensar na arte limitando só essa questão da televisão, do cinema, do teatro, porque a arte, ela engloba muito mais. A cultura também. A cultura, a nossa cultura é riquíssima. Por exemplo, nós aqui em Nápoles ainda temos um Bumba Meu Boi, nós temos aqui ainda Reisado. Onde é que estão essas culturas populares? Esquecidas pelos bairros. Então, a gente tem que mostrar o que a gente tem, né? Qual é o partido e o seu número, Rosélia? Então, eu estou no União Brasil, o meu número é 444999. Qual é o recado que você deixa para o Ionapolitano? Principalmente os jovens, né? Os jovens acreditem no seu potencial. Acreditem que vocês são capazes. Acreditem que vocês podem muito. Essa frase de que o jovem é o futuro, isso não tem que deixar de ser só um clichê, né? Isso tem que se tornar real. E para esses jovens serem os cidadãos que vão ocupar os espaços do futuro, eles precisam ser preparados hoje. O futuro está no futuro. A gente tem que sair dessa coisa de futuro. A gente tem que pensar no presente, no agora. Esses jovens estão agora. E agora é que eles precisam de suporte. Precisam de apoio. E eu vejo que a gente pode, através de políticas públicas, comentar várias ações afirmativas que venham melhorar a nossa cidade. Não só para os jovens, né? Tantas outras pessoas, mulheres, idosos. Porque a arte, a cultura, sabe todo mundo. Agora, Rota, eu senti uma participação no jornalista Paulo Barbosa.